O vô, o Sérgio e você se conhece há quantos tempos? Ah, de quando eu me conheço por gente. É mesmo? É. Olha, quais anos o senhor tem, Sérgio? Sete e nove. Sete e nove. E o vô, então, é seis anos mais velho que você. Legal, rapaz. Mas com seis anos você já se conhecia por gente e ele nem era nascido. Vocês dois é de rincão? Vocês dois é de rincão? É. É? Meu finado avô da família Amazora veio da Itália com 18 anos. O outro pai da minha mãe era espanhol, veio da Espanha. O rapazinho também. Dois avôs meus importados. Um da Itália, outro da Espanha. Ai, que bom. Então é italiano e espanhol. A Amazorada tinha tanta gente. E o Amazora mais velho agora está sendo eu. Está sendo você? É, porque o Gregório morreu. Sete e nove, hein? Que benção. Saúde. O mais velho sou eu. Amazora mais velho. Deus do cantar, ele estou velho. É bom, porque tem sabedoria. É a voz da experiência. Tem sabedoria, tem experiência, né? Vocês aprontavam muito aí no rancho aí ou não? Eu já... Então, meu final da volta, quando eu vinha da Itália, carregava o carroçol lá de café com burro, trazendo a estreitinha aqui. Dois filha. Ah, né? A estreitinha aqui é barcação. É. Trator, só tinha um trator aqui na cachoeira. Um portogão, fazia um barulhão. Só o único trator que tinha. Não tinha, não tinha condução, não tinha nada, né? Sim. Era só carrinho com cavalo. As estradas aí, só tinha valeta de carrinho, de carrinho, tudo de ferro, não tinha nem carrinho de peseu, né? É, de ferro.